Terraço Vila Matilde, procurando informações a respeito do Terraço Vila Matilde, você está no lugar certo. Eu sou José Aparecido, consultor imobiliário, especialista em Minha Casa Minha Vida e quero apresentar para você hoje esse fantástico empreendimento na Zona Leste, especificamente no bairro da Vila Matilde, a 400 metros da estação Vila Matilde do metrô. No Terraço Vila Matilde você terá opções de plantas de 1, 2 e 3 dormitórios, todas elas com varanda gourmet e você terá a opção de adquirir a sua unidade através do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, você tem aí toda a facilidade para comprar o seu imóvel pertinho do metrô, dentro das condições especiais do programa Minha Casa Minha Vida e com um diferencial enorme de qualidade da construtora Graal. Olá pessoal, para o vídeo não ficar muito longo então, eu vou mostrar para vocês aqui uma das plantas do empreendimento Terraço Vila Matilde, uma planta de 2 dormitórios que é a planta de tipo E, ela tem exatamente 43,68 metros e essa imagem aqui é uma imagem preliminar, tá? Então você tem aqui a vista, a varanda gourmet, que é uma das sensações desse tipo de planta aqui da Graal, todas as plantas, como eu falei, terá a opção de varanda gourmet, ok? Então se você está interessado em uma das unidades do Terraço Vila Matilde, eu vou deixar o QR Code aí no vídeo, tem o QR Code que você vai apontar, vai falar diretamente comigo ou se você estiver vendo do seu celular, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, você vai clicar e vai falar diretamente comigo, tá? Mas a intenção é a seguinte, para você se apressar, sair na frente, porque não vai ter unidade para todo mundo, tá? Busque um empreendimento com qualidade, com diferencial, perto do metrô, vários itens de lazer com um potencial enorme de valorização, vem para o Terraço Vila Matilde, compre com o corretor José Aparecido, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo sobre mais informações aí, em primeira mão para você, desse empreendimento fantástico.